Amando de Antônio da Selva, Ramiro raptou o filho de Aline. Mas cuidar do garoto não é beleza. Eu vou na cidade, eu compro pizza pra você, você precisa pelo menos me agradecer, né? Você me tira de casa, me prende aqui e eu tenho que te agradecer? Aquele menino não tá dando não, patrão. Ele é um demônio, é uma peste, ele é uma praga, patrão. Ele faz um monte de exigência, ele me obriga a jogar bola com ele. Ele deu um chute na minha barriga com a bola e quase que me desandou. Hoje, terra e paixão.